Gente, boa noite. Tudo bem? Galera tá entrando aí. Ô, Simone! Simone! Que bom, galerinha entrando. Enfim, eu sou a Luciana Marques, editora do Portal Art Blitz. Daqui a pouco a gente vai bater um papo com uma pessoa, assim, que eu sou muito fã, que tem feito um projeto maravilhoso aí, que tá fazendo com que a gente tenha um alento, né, em meio a tudo isso que tá acontecendo. Ih, já tá aí. Tereza já entrou? É ela mesmo? Já vou chamar. Tereza Cristina, gente. Essa mulher maravilhosa. Tá todo mundo curtindo aí as lives. Vamos chamar aqui, peraí. Tereza Cristina, oficial, já tá aqui. Tomara que hoje essa conexão esteja boa, minha aqui, porque às vezes dá uns probleminhas. Vamos ver. Tereza! Tá me ouvindo? Tudo bom? Tudo, ó. Tem que fazer que nem você fez pro Caetano, assim, ó. Congelar. A sua voz tá... Tá ruim? Tá congelada pra mim, você. Eu tô congelada? Agora não. Agora não. Melhorou? Melhorou. Viu? Eu fui fazer o congelamento que eu ia te entrevistar, que nem a Avenida Brasil, e congelou mesmo. Menina, que prazer falar com você. Tava dizendo, até agradecer a Sayonara, né, uma amiga em comum, que fez essa ponte pra eu te entrevistar, porque eu acho que você nem tem noção do que você tem feito com essas suas lives, que pra mim isso daí não é uma live, isso daí é um movimento de afeto, de empatia, de cultura, de tudo que você imagina, entendeu? Você tá dando... Eu acho que você não imagina o que você tá salvando de gente com isso, entendeu? Então, por isso que eu queria começar te agradecendo, tá bom? Obrigada, obrigada. Eu queria começar a falar com você, Tereza, te perguntando assim, como é que... Porque eu li um pouquinho, até você comentou na live de ontem, do início disso tudo, que você tava passando por um processo até difícil, que você se toma depressão, porque você é uma pessoa, uma artista que tá na rua, que tem que estar se apresentando pra movimentar os músicos e o trabalho. Eu queria que você contasse um pouquinho desse momento até chegar nesse início das lives. Bom, logo assim que começou a quarentena, eu me vi em casa, né? Minha mãe é grupo de risco, porque eu tenho 80 anos, eu tenho uma filha de 11, e fui ficando em casa e vendo que, pra mim, a profissão, né? Sou cantora, cantora de samba, sobrevivo de cachê de show, de apresentação, e eu percebi que isso era uma coisa que, pra minha área, né? Pra profissionais da minha área, as coisas iam mudar radicalmente. Com certeza. Mudou radicalmente que eu não tenho trabalho, eu tô em casa, eu tô fazendo... Eu fico em casa e aí, pra dormir, foi cada vez mais difícil dormir. Dormir e as atitudes também desse desgoverno me deixaram muito preocupada, porque nós somos um caso único no mundo, né? Todo mundo, o mundo inteiro tá lutando contra o Covid, a gente luta contra o Covid e contra o covarde, né? Que tá empurrando a gente pra morte, e de uma maneira bem... A cara dele mesmo, uma maneira desonesta, leviana, desinformando a população. Não é toda a população que tá informada, que tá ciente de que tem que usar máscara, de que tem que ter um isolamento social, de que tem que ficar em casa quando puder. Essas coisas todas, né? Com certeza. Isso deixa a gente mais angustiado, né? Com tudo que tá acontecendo. Preocupados em falar, lave as mãos, usa máscara. Ele faz o contrário, ele encontra pessoas, ele bota a mão no nariz, ele pega em idosos. É um horror. E isso começou a me dar uma agonia muito grande. E aí eu comecei a não dormir, e não dormindo. No dia seguinte a vida continua, eu tenho uma filha pra alimentar, eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha casa, eu tenho tudo acontecendo. E aí fui ficando bem deprimida, bem triste. E aí eu pensei, assim, bom, o que eu posso fazer pra sair desse estado? Porque não vai adiantar nada eu ficar nesse estado, eu preciso fazer alguma coisa. E aí comecei a gravar vídeos, assim, falando de sambas de terreiro, falando de samba enredo, falando de compositores. Quando eu percebi, quando eu dei por mim, eu estava fazendo vídeos diários. Até porque as mortes começaram a aumentar, a gente começou a receber notícias pesadas todos os dias, como está acontecendo. E foi uma maneira de... Começou com escapismo, mas, ao mesmo tempo, eu tentei criar uma rede de afeto, de acolhimento. da gente falar, sim, do que está acontecendo, mas também procurar uma energia diferente, procurar falar de amor, falar de... Até o desamor, mas falar de poesia, falar de arte, falar de música. E as pessoas começaram a aderir, a assistir, porque a gente precisa, sabe? A gente precisa da arte. A gente passou dois... Seguidos, né? Sendo demonizados, né? Os artistas. E, num momento desse, a arte coloca a gente no colo e bota a gente para dormir, assim. Pelo menos comigo está sendo assim. Então, eu faço as lives. Eu consigo dormir depois delas. Eu consigo... E aí eu acordo. Acordo mais tarde, mas também consigo ocupar o meu dia entre as tarefas domésticas de arrumação de casa e lavar louça e fazer faxina, lavar banheiro, na parte da tarde eu consigo achar o meu tema, separar o repertório. Aí já é um momento em que eu estou... Eu já estou dentro da live, sabe? Sim, sim. Da tarde até a noite é nela que eu penso, no que eu vou falar, nos artistas que eu vou escolher, as pessoas que eu posso, de repente, convidar previamente para falar alguma coisa, sabe? Cara, e deve ser um trabalhão isso, né? Isso que eu pensei. Isso daí deve ser um trabalhão, esse processo todo. Porque quando eu vejo você estar com alguém falando da história lá da música em Minas, isso tudo demanda tempo, né? Esse processo todo, né, Tereza? Mas eu imagino que, para você, isso é um respiro, né? É. E tem coisas que eu acho que a própria energia vai trazendo. Por exemplo, ontem eu falei do axé do Candeia. É, eu vi. Maravilha. E aí também o Luiz Antônio Pilar, que é um diretor, um ator, um dramaturgo. Ele fez um documentário sobre o Candeia. Falou tão bonito, falou coisas que eu não conhecia. Tem um rapaz também, o Jonathan Fé, que é um jovem, que é pianista, que toca afrojass. Gente, que lindo! Lindo! É. E aí eu coloco ele para tocar na abertura de todas as lives. Me foi apresentado também pelo Raimundo Jonathan, que é do Acanda, em Madureira. Eu estou estabelecendo laços que vão ser importantes para a minha vida depois da pandemia. E me ajudam também a passar uma noite agradável, porque a gente vai cruzando afetos, sabe? E é também gostoso de tocar mais pessoas para cantar comigo. e receber visitas, visitas às vezes que eu não espero. Não, não, é isso que eu queria te perguntar. Falei, gente, o Caetano de pijama na cama. Tereza, quando que alguém imaginar isso? Algum programa de TV fez isso? Alguém na vida fez? Não, Tereza Cristina fez. E tão bonitinho, ele estava ouvindo, aí ele se emocionou com a Áurea Martins. Lindo. Aí eu fiz um deboche com uma letra lá da Mangueira, ele falou do deboche. Ele ficou comentando depois, né? É, ficou comentando. Isso é bom para as pessoas que estão assistindo também, ficar fervendo junto com um cara que você adivinou, sabe? Não, e o legal é aquele momento que você leva um susto, você começa a ler ali, quem? Quem que tá aqui? A Simone? Quem tá aqui? A Simone? É muito espontânea. Isso tudo é muito legal, né? Eu acho que tem a ver com esse tempo todo, né? A tua espontaneidade tem a ver com tudo isso que tá acontecendo. Por isso que as pessoas acho que se sentem realmente tão à vontade na tua live, que pra mim é a melhor de todas. Nossa, no dia da Simone eu fiquei tão nervosa, eu comi 15 coxinhas. Separei o salgadinho pra live inteira. Aliás, a sua coxinha que dá muita vontade de comer, sabia? Eu comecei a comer porque eu fiquei nervosa. Imagina, eu sou fã da Simone desde, sei lá, desde que eu virei gente. E já imitei muito a Simone, sabe? No espelho, cantando, aquele repertório todo que eu amo. E ela entrar e participar da homenagem pra ela, sabe? A Joana já entrou. Joana, maravilhosa. Marina. Daniela. Daniela. E aí tem umas coisas que, assim, as pessoas também ficam zoando, né? Não é uma coisa séria, pomposa, porque os meus amigos ficam zoando, ficam falando. Ai, não sei quem tá na portaria, não deixei entrar, mandei esperar, não sei o que lá. Tem o porteiro, né? Tem o porteiro. Tem. É, aí eu não sei se é ou se não é, sabe? Eu fico naquela dúvida, assim. Mas é gostoso, porque essa coisa do inesperado pode acontecer, o inesperado acaba acontecendo e dá pra gente ter esperança de outras coisas também no Brasil, sabe? A gente perde a merda. Pode sair dela. Com certeza. E esses momentos, claro, você deve estar aguardando isso, os vídeos, as pessoas te mandando, porque isso é histórico. Você já pensou nisso? Isso é histórico. Você fazer um documentário, fazer uma coisa, é impressionante isso. É, eu tenho alguns, algumas pessoas estão me procurando pra isso e eu tô tentando, né? Acessar, é porque o dia passa, eu não sei pra você, mas assim, um dia, se fosse uma semana, sabe? Ao mesmo tempo em que passa tudo muito rápido, tudo é muito fugaz, a gente tem uma impressão, por exemplo, o Big Brother. O Big Brother pra mim foi ano passado. Sim. Né? O Carnaval, foi há dois anos atrás que teve um Carnaval. Meu Deus. O Réveillon que a gente pedia pra 2019 passar rápido, né? Volta 2019. Aí eu fico tentando lembrar, gente, qual foi a cor da calcinha que eu usei em 2019 que eu não vou usar nunca mais essa calcinha. Nunca mais eu vou usar essa cor de calcinha, entendeu? pra vir um negócio desse, um ano desse, assim. Caraca, não, nem me fala. E vamos falar, explica um pouquinho o que é Cristiners. Pois é. Eu demorei a entender. Eu demorei a entender. Porque é o seguinte, começou com Cristiners, que são, é como se fosse um fã-clube, uma coisa que eu nunca tive, um fã-clube. E aí eles se chamam Cristiners. Então, o que que eles fazem? Todo dia eles me mandam seis long-necks de cerveja. Ah! Salgadinho. E uma cartinha escrita à mão. Deixa eu ver se tem alguma aqui pra te mostrar. É sempre uma cartinha. Gente, que carinho, né? É, é sempre uma cartinha fofa. E sempre assim, temática, sabe? Então, assim... Ah, eu vi que você mostrou numa live outro dia. É, não tem aqui. Mas, assim, se eu vou falar de Candeia, eles botam uma letra numa música do Candeia. Se eu for falar de Simone, eles botam um verso de uma música que ela gravou. E é um carinho, é uma coisa, um gesto, assim, que me cativou por completo, assim. Eu fiquei completamente envolvida por esse grupo. E aí, eu percebi que durante as lives as pessoas ficam fervendo ali, conversando. E aí, eu vou estar aqui, não sei quem, e, ó, eu estudei com você não sei aonde, você mora não sei o que, não sei o que lá. E elas vão fervendo e vão trocando informação e vão se falando. E aí, começou um papo de, ah, Cristinder, Cristinder, Cristinder. O que que é o Cristinder? O Cristinder, a princípio, não era uma coisa física. O que que era? A pessoa entra na live e aí fala alguma coisa para dizer que está ali. Oi, Tereza, não sei o que lá, cheguei, pereré, pereré. E aí, ela, alguém que ela está interessada, está ali também, ela já entra lá, entendeu, no direct, já fala e já vai desenrolando as paradas. E daí já virou o Tetinder, né? Eu não tenho... Daí já virou o Tetinder. Sim. Aí já me disseram também que criaram um grupo no WhatsApp, Cristinder. Não sei, nunca vi funcionar, para mim nunca funciona nada. Eu fico só ali de boba alegre cantando e o povo se pegando, querendo se pegar ali na timeline. Mas eu acho muito legal isso, eu acho muito bom. Cara, muito. É um carinho, né? Não, e eu acho fantástico esse pessoal que você tem mostrado. Quando a gente fala de solidariedade, você está vendo os teus idos, os Caetano, pessoas que você ama. E as pessoas que você está mostrando no Brasil todo, que são talentos, que de repente nas suas regiões conhecem, né? Gente, estou ficando impressionada com a galera. Eu sou do Sul, moro quase há 20 anos no Rio. Outro dia você mostrou uma menina lá do Sul também, pessoal de Minas. Cara, fantástico, como esse Brasil é talentoso, como tem talento por aí. Eu acho que isso, isso tem a ver com aquele nosso início de conversa aqui, com a nossa esperança, porque nós temos muitas riquezas no Brasil. E não são essas que o Bolsonaro está dando de graça para os Estados Unidos, não. A gente tem riqueza física, nós temos artistas, temos compositores, cantores, instrumentistas, intérpretes, um número sem fim de gente talentosa e que às vezes de repente não tem uma vitrine, não tem um lugar para mostrar seu trabalho ou tem uma rede que não é muito movimentada. Isso não tem nada a ver com o talento que ela tem. Isso é uma coisa à parte. E, por exemplo, a dona Conceição Evaristo me falou do Maurício Tizumba, um artista de Minas Gerais que eu não conhecia e coloquei ele para cantar e foi uma comoção geral, todo mundo muito emocionado, sabe? O próprio Jonathan Fair, que é a pessoa que toca piano, que eu peguei para tocar piano no início da live, me foi apresentado em alguma dessas lives aí, o Raimundo Jonathan me apresentou ele, falou, T.T., chama ele e foi uma coisa, assim, é muito bom se surpreender com a beleza, sabe? A gente tem se surpreendido com o horror, só com o... o que não pode acontecer. Tem cenas que eu tenho que eu tenho visto acontecer e que eu quero desver, eu não quero mais ver aquilo, entendeu? Tem coisas que não dá. Eu não tenho porquê ver aquilo. Isso faz mal, né? É uma angústia. Prender com um caetano de pijama na cama, sabe? E não ter que ver um homem que deveria ser líder de um país que está no meio de uma pandemia, ficar andando de jet ski quando tem mais de 10 mil pessoas mortas, sabe? Então, eu estou escolhendo o que eu quero, o Brasil que eu quero, o sentimento que eu quero ter diante de uma catástrofe mundial. Eu quero esse tipo de energia, uma energia solidária, sim, que a gente possa ter um olhar para os outros, que a gente possa ajudar o maior número de pessoas possíveis e que a gente também possa falar de amor e que a gente também possa trocar energia, que a gente também possa dizer que o nosso tesão está incubado, está, porque a gente está em casa, está saindo, a gente não está fazendo nada. Então, vamos ficar aqui fervendo, falando de coisas engraçadas e de coisas boas e de gente talentosa, sabe? Maravilhoso. E agora, a galerinha botou aqui, né? Queremos Tereza patrocinada. Gente, eu estudei jornalismo e fiz um pouco de publicidade pensando o que tem na cabeça das pessoas que ainda, pelo amor de Deus, Tereza, se as pessoas forem fazer a conta de quantas pessoas, você junta 303 mil pessoas ali ao vivo durante quatro horas. eu não sei que cálculo que dá para fazer aí. Quantos metropolitans você junta aí? Falou de patrocínio, congelou até a imagem, você reparou? menina, quantos metropolitans você junta numa noite? O que acontece, Tereza? Olha, gente, pelo amor de Deus, tem que bater na mesa. Alô, Tereza brinda todo dia com cerveja. Tereza é linda, esses cabelos, pelo amor de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas cantoras negras de tamba você conhece que tem várias marcas por trás bancando? Não conheço. Eu vi você fazer essa pergunta lá e fiquei pensando. Eu sou exceção. Eu não sou exceção, eu sou só um exemplo. Olha, eu comecei a cantar em 98, eu comecei a cantar para fazer um show homenageando o Candeia. Eu demorei 15 anos para fazer esse show porque eu não consegui patrocínio para falar do Candeia. aí quando fez 15 anos que eu estava nessa busca de patrocínio, eu falei, quer saber? Eu mesma pude, banquei, eu mesma me patrocinei 15 anos depois. Cara, é o tipo de coisa que se a gente vai falar num case, o que você movimenta ali porque a gente vê muita gente conhecida comentando. Você vê juíza, você vê empresária, você vê artista, você vê economista lá, você vê tanta gente ali movimentando fora todos os outros milhares que estão ali por trás que são o povo que curte, que quer ver a sua música. E eu fico pensando, gente, alô, pelo amor de Deus, não tem nada com os outros, né? Primeiro, né, ou esse povo do marketing, de repente, está todo mundo lá na live dos sertanejos, não sei. Não, é que eu acho o seguinte, tem espaço para todo mundo, só que eu acho que às vezes, nesse momento que está acontecendo hoje é de se reinventar, até para as marcas se reinventarem, Tereza. e tem gente que a gente sabe que é muito que ir, vai lá, porque eu já conheço e faço, mas pelo amor de Deus, é o que você falou, olha, está movimentando. É, tem uma coisa no Brasil que é bem engraçada, né? As pessoas gostam de dar dinheiro a quem já tem. Muito. Eu sei, eu sou uma pessoa que eu saí de veículos grandes, trabalhei a Globo.com, trabalhei 12 anos em revista Caras, que na época era, né? E abri o meu projeto, né? A gente sabe o que é difícil ser independente. Estou aí há dois anos e meio, graças a Deus, com a batalha, com o meu networking, a coisa vai, mas é muito difícil. Exatamente o que você está fazendo. Então parece que tem que sacudir essas pessoas, porque os tempos são outros. É bom que sacuda, é bom que as pessoas continuem falando disso, mas isso não tira meu sono, não. Não, mas não. Porque eu vivo há muito tempo, então eu não deixo esse tipo de... Essa falta de olhar, na verdade, né? A impressão... Eu sou invisível há muito tempo. Então a gente que é invisibilizada durante muitos anos, isso não me abala, isso só traz mais uma certeza que eu quero que caia. Eu não quero ter essa certeza. Sim. Entendeu? Eu não quero chegar e falar, olha lá, eu estou falando, não, eu não quero ter essa certeza. Eu acho que nesse momento... Mas eu não quero ter essa certeza para o resto da minha vida, não. Em algum momento, há de haver alguma marca que fale, não, peraí, eu acho que talvez, né, sei lá, vamos lá, vamos tentar. Ah, isso pode acontecer, claro que pode acontecer, mas enquanto não acontece, eu não vou ficar sentada esperando que isso aconteça. E aí as lives vão acontecendo porque tudo agora é urgente. Exatamente. A gente está anestesiado com um número... Gente, assim, não é só o dólar a 5,87, né? 5,87, nem abala mais a gente. Dólar a 6 reais? Reclamavam de 1,99. Sabe? É, e assim, a gente tem 12 mil mortos, 12 mil mortos no Brasil, sabe? No mundo, a quantidade de pessoas é uma coisa muito... Que tipo de remédio a gente tem que tomar para passar o efeito dessas coisas? A gente está diante de coisas muito graves, sabe? Para você achar que você ir para a academia ou você ir para um salão de beleza é real, sabe? E assim, isso tudo é muito grave, é muito cruel, é muito cruel. Então, diante dessa crueldade toda, é... Sei lá, vamos, de repente, trabalhar o nosso silêncio ou vamos ouvir alguma coisa. Não sei, vamos ouvir uma canção, vamos ouvir uma canção do Aldir Blanc, vamos ouvir uma canção que foi gravada pela... pela Dalva de Oliveira. Não sei, vamos tentar ir para algum outro lugar abstrato, porque o real está muito cruel. muito, muito. Mas quando eu falo de ir para esse lugar abstrato, não é a gente fingir que nada está acontecendo, de que ninguém está indo embora. É a gente tentar ter um alento, a gente precisa de alento, porque as notícias ruins e a crueldade dos dirigentes é muito grande. É muito grande. É uma coisa assim... E você está mudando esse alento. Não sei como vai falar disso, né? Como é que... E você... E você está mudando... É. Você está mudando esse alento. Vai ser bem complicado, né? Bem complicado. A minha filha fala assim, mas mãe, ele pode fazer isso? Eu falo, filha, olha ali, olha ali. Eu fico... Meu, a vida é bela, sabe? Apontando para outros lugares. Como que vai falar, né? Não é verdade. Mas você está nos dando esse alento. Toda noite. Cara, maravilhoso. Hoje você vai fazer temas de novela, né? Você vai fazer novela e já... Caramba! Não, uma novela não vai ser suficiente porque... Imagino! Eu já fui muito noveleira, tá? Muito. Muito. E aí eu caí num poço sem fundo que foi anos 80 de novela. Anos 80 para mim foi o auge. Então, assim, tem novelas, inclusive, que eu vou cantar o álbum inteiro. Não tem como tirar música. Água Viva. Fantástico. Baila Comigo. Vale Tudo. Meu Deus! É muita coisa, sabe? É muita, muita coisa. Você fez a última música, né? Foi bom sucesso, né? Sim. Eu nem cheguei. Olha só. Eu passei a minha tarde inteira separando o repertório e eu nem consegui chegar nas novelas dos anos 2000, gente. Porque, assim, se a gente pensar que ali naqueles anos 80 e 70, todos os... O panteão de músicas, de artistas brasileiros, todos eles nas novelas, Dorival Caymmi, Djavan, Chico Buarque, Aitano Veloso, Gilberto Gil, Clara Nunes, Beto Carvalho, Gal Costa, Maria Bethânia, Nana Caymmi, todos eles estão ali cantando, sabe? E aí, cada canção dessa me leva para um personagem, me leva para um momento da minha vida que eu estava vivendo. As coisas que aquela novela trouxe de novidade para as pessoas, os enredos, novelas que foram censuradas. Por que foram censuradas? Poxa. É um... Sei lá, é um poço sem fundo. Eu estou aqui... Gente, hoje vai ser imperdível. Já é imperdível toda noite, imagina hoje, né? Eu queria voltar um pouquinho com você, quando a gente falou naquela coisa de racismo, que tem uma... Você até comentou ontem na live, e eu já tinha lido numa entrevista, a questão da... Quando você entrou na faculdade, que deu uma virada em você, né? Na questão da UERJ, de tudo, até para você se reconhecer como uma mulher negra. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque hoje você é muito referência. E tem muitas pessoas que ficam meio, né, desequilibradas nesse momento, enfim, estão perdidas. Eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, na minha infância, desde os meus seis, sete anos, né, quando eu comecei a consumir música, a minha infância, eu nasci em 68, então, os anos 70, a disco music me encantou completamente. e eu consumia muita música americana. Muita. Muita música americana. Quando eu fiz 15, 16 anos, eu comecei a perceber que eu ia para os bailes e ninguém me chamava para dançar. Então, eu estava solitária, era uma coisa meio... Era um momento ali que eu comecei a ficar muito triste, muito... Sabe, como assim? Chegava no baile e aí os meninos pegavam para dançar. Eu comecei... Eu fui gorda com 15, 16 anos. Eu emagreci depois que eu fui trabalhar na rua, assim, que eu fui ser vendedora, mas com 15, 16 anos, eu sempre tive muito peito, comecei a engordar. E eu chegava no baile, ninguém me chamava... Eu era tipo invisível. E aí eu acabei caindo no metal, no heavy metal. Eu percebi que nos shows de metal não tinha esse momento de música lenta, de ninguém pegar ninguém para dançar. Era outro tipo de ambiente. Então, eu me envolvi com heavy metal. Eu falei, eu quero isso aqui agora, entendeu? Eu quero ficar aqui no metal porque aí não tem essa coisa de música lenta, não tem que ficar pensando, ai, por que fulano não me pega para dançar, não sei o que, não sei o que lá. E aí, eu, tanto no colégio primário, como no colégio ginasial, como no segundo grau, sempre havia aquela pessoa que me lembrava que eu era negra, que a minha pele era preta, e me lembrava de um jeito agressivo, de um jeito que me machucava, que me magoava. Já teve dias no colégio, de eu chegar no colégio e me esconder no banheiro, e não queria ir para a sala de aula. E eu escondi isso da minha mãe também, porque não queria falar para que minha mãe tinha vergonha de falar isso para ela. E aí, eu cresci com esse pensamento de que ser mulher preta era ruim, eu era maltratada, as pessoas me tratavam mal e que eu não queria ter nascido assim. Pensei várias vezes durante a minha infância isso. Quando eu entro na UERJ, eu entrei na UERJ querendo estudar literatura inglesa e norte-americana, foi para isso, o primeiro vestibular que eu passei foi esse. Eu queria ser intérprete das bandas de metal que viessem ao Brasil e meio que não me achava bonita e também, sabe, muito na defensiva, assim, né? Eu estava entrando num ambiente universitário com milhares de pessoas, mas, assim, completamente tímida, fechada. E aí eu fui me politizando, me entrei no movimento estudantil, eu comecei a pesquisar a obra do Candeia, porque também foi no mesmo tempo que eu estava na universidade, troquei o meu curso, fui fazer literatura brasileira, comecei a ler, comecei a me enriquecer culturalmente e a leitura, a leitura somada à música do Candeia, eu comecei a redescobrir a minha beleza, me olhar no espelho e me achar uma mulher bonita. E quando eu entrei na UERJ, que fique bem claro, eu entrei na UERJ em 88 e quando começou essa história de cotas, eu falei, não, mas para que cota? Não, sabe? O papo de meritocracia para a gente que tem pouca cultura e pouca leitura, sabe, a gente que gosta só de ficar lendo legenda, nem legenda a gente lia, mas só de ficar tapé de página, sabe? É muito fácil ter um discurso meritocrático quando você não entende direito as coisas, quando você acha, quando você tem tudo na sua mão, você acha que a meritocracia é o que define um país. E aí, quando eu fui aprendendo a história, a luta do povo negro no Brasil e como que as pessoas continuavam lutando, o que que foi, por que que foi importante haver a abolição da escravatura, porque sempre todas as mudanças políticas no Brasil têm que interessar a uma elite poderosa, é assim. As pessoas acontecem quando essa elite que manda no Brasil fala, não, agora a gente quer. Sabe? Até pra derrubar uma merda de um presidente corrupto é assim. Não, agora a gente quer, agora a gente quer. E nem precisa ser corrupto, tá? Porque Dilma Noé também foi derrubando a mesma. Ah, não, agora a gente não quer mais ela, não. Agora vamos brincar com o outro, entendeu? E aí, eu fui ficando envergonhada comigo, assim, eu falei, meu Deus, como é que pode? Como assim? Será? Porque, assim, eu só entrei pra faculdade porque eu fiz cursinho pré-vestibular. Pago pelo dinheiro que eu tinha sendo manicure. Então, eu ralava pra caramba pra juntar aquele dinheiro e conseguir pagar o meu cursinho. Gente, e quem não tem o dinheiro do cursinho? Ah! Quem tem essa oportunidade, como é que faz? Porque, assim, o dinheiro que eu ganhava fazendo unha, ele era só pra mim. E quem, de repente, tá fazendo unha aos 13 anos como eu tava, mas o dinheiro é pra pagar a comida, é pra sustentar uma família. Será que essa pessoa vai ter a mesma... Ela tem a mesma oportunidade que eu tive de entrar na UERJ? Exato. Então, essas coisas começaram a passar na minha cabeça e o meu discurso foi mudando e eu gosto muito de tocar nesse assunto porque a gente não pode achar que nós somos o mesmo pensamento. Claro. Os pensamentos mudam, gente. Os pensamentos mudam com cultura, com leitura. Não vai mudar se você ficar só em frente à TV. Entendeu? Ou vendo o TikTok. Não vai. Isso não vai te educar. Isso pode te distrair. Educar é outra coisa. Então, essa lei me formou a ser a pessoa que eu sou hoje e eu ainda tenho muita coisa pra aprender. Entendeu? Eu tenho muita coisa pra aprender. Então, assim, eu preciso ouvir as pessoas que são referência pra mim. eu tô vendo aqui. Vi uma piedade. Vi uma piedade e uma mulher que me ensina. Me ensinou o que é dororidade, o que é a solidão da mulher negra. Eu preciso saber quem é Conceição Evaristo. Eu preciso saber ouvir outras mulheres. Ouvir, sim, Angela Davis, mas vamos ouvir, vamos saber quem foi, quem foram as mulheres aqui do Brasil que me inspiraram, que passaram por problemas piores do que os que eu passei, que conseguiram superar, sabe? Por exemplo, eu soube, no ano que eu fiz a Ave Maria Preta, que a Laudelina de Campos foi uma mulher foda. A Laudelina de Campos, ela criou o primeiro sindicato de empregadas domésticas. Sim. Preocupada de empregadas domésticas terem a carteira assinada, serem reconhecidas com vínculo empregatício e não escravas, sabe? Laudelina de Campos, uma mulher importante pra caramba. E a gente acaba... A gente vai esquecendo, porque isso não está no livro, isso não está no livro do Tejo, sabe? Aí a gente parece um samba da Mangueira, que nem aquele samba da Manu da Cuica, sabe? Que fala de Luísa Maim, que fala da própria Marielle, que é uma história... Sim, maravilhosa. ...pec news assim, adoidado, sabe? Assim, duvidando da história de Marielle. E a gente tem que falar disso, passar isso pra frente, porque, de alguma maneira, isso tem que entrar na gente. Se não é pelo livro, que seja pela oralidade. Vamos ouvir pessoas que a gente admira e que a gente considera e pessoas que gastaram muito tempo da vida lendo e aprendendo. Que lindo esse teu depoimento. as pessoas todas falando assim. É lindo. A gente ouvindo você falar, a gente está aprendendo. E é o que você mesmo fala, quando você está ouvindo alguém te falar, algum historiador. Você diz que estou aprendendo. Cara, parabéns. Eu te agradeço por você ter falado lindamente tudo isso aqui, porque é uma aula. É verdade, é uma aula. Meu Deus. Tereza, eu sei, eu não quero tomar muito teu tempo. Daqui a pouco a gente acaba, porque você tem que se preparar. Ainda mais que é novelas hoje, né? Até a gente tem que se preparar pra assistir. Eu durmo, eu durmo. Eu durmo, assim, entre sete e nove, assim, eu dou uma dormidinha pra dar uma... Pra me preparar mesmo. Ah, então a gente tem que deixar a nossa estrela também. Viu que Sayonara entrou só agora? Eu queria bater nela, gente. Entrou agora no... Sayonara! Tereza, só pra gente acabar, então. Você já tava pensando em algum outro projeto? Porque você fez os últimos lindos, né? Que foi Cartola e Noel. Você já tava pensando em alguma coisa? Ou agora nem tem também muito como pensar? Você tá focada nas lives? Fala um pouquinho também. Eu tava pensando... Bom, um projeto eu comecei a fazer, que é o Sorriso Negro, que é um show aonde eu canto compositores negros. Também com músicas inéditas minhas, mas com uma banda só de mulheres. Eu ia fazer antes, no ano passado. E eu tava tentando começar um projeto cantando a obra do Zequete. Ah, que lindo. Mas ficou. Ficou não, né? Não, tudo vai. E vai ter que ter das lives também. Imagina esse projeto, então, minha amiga. Sim, porque as lives, elas entraram num lugar, assim, que eu perdi vergonha de muita coisa. Então, eu tenho cantado o samba, que é o que eu mais conheço e mais gosto, mas tem toda uma memória afetiva de canções que eu acabo cantando. Hoje, por exemplo, eu vou cantar músicas Guilherme Arantes, sei lá, Lulu Santos, artistas que eu não... que pelo meu trabalho de cantora de samba não tem espaço pra colocar essas canções adiante. E elas fazem parte da minha memória afetiva, sim. Entendeu? Então, eu não sei como vai ser. Ai, gente, vai virar gira várias vezes hoje. Tereza, meu bem, muito obrigada. É um prazer pra mim ter conversado com você. vai ficar... vai deixar gravado aí pra sempre, porque, enfim, sou muito tua fã. E parabéns por esse teu trabalho. É como eu te disse, você tá salvando muita gente aí. São mais de 3 mil pessoas ao vivo ali que passam essas 4 horas com você. Parabéns. E obrigada, viu? Obrigada, viu? Beijo. Até mais tarde. Até. Vou tá lá, tá? Te mando um beijo. Valeu! Beijão! Beijão! Ai, horrível remover. Tereza, sai. Isso. Gente, obrigada todo mundo que acompanhou. Foi um papo lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Tem que fazer assim pra Tereza, reverenciar sempre. Gente, obrigada. A gente volta aí com outros papos na semana. Beijo pra todos vocês, tá? A gente vai salvar aí a live no nosso IKTV. dá exit? Obrigado.